O vereador Valmor de Paula informou na sessão desta segunda-feira dia 9 que mais um passo importante foi dado no processo que envolve o leilão do imóvel da antiga empresa Sulca, visando quitar dívidas de 1.367 trabalhadores que ainda possuem valores a receber. Segundo ele, uma nova avaliação do imóvel foi feita na semana passada pelo engenheiro Nilton Marçal Santos e a expectativa é de que ainda essa semana haja um despacho judicial para que o local vá a leilão. Eu acredito que o Poder Judiciário deve despachar agora sobre a avaliação e posteriormente então publicar o edital de leilão para a venda de todos aqueles bens. E com isso é o que nós entendemos de mais importante e quero repetir, não é em detrimento daquelas empresas que estão instaladas naquele local. Mas nós não podemos de forma alguma continuar com os trabalhadores que são mais de 1.367 que em 24 anos aguardando. Completou agora em 2015, no dia 14 de outubro, para ser mais preciso, 24 anos de espera. Muitos desses trabalhadores e trabalhadoras já não existem mais, faleceram seus herdeiros e que vão receber parte desses valores. O vereador ressalta ainda que a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo não possuem mais influência no processo judicial, já que a desistência do processo de desapropriação e reversão do terreno foi homologado pelo Poder Judiciário. Nós também temos preocupação de buscar caminhos. Agora, o processo em si, nem o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, nem o Poder Executivo fazem mais parte da demanda judicial, tendo em vista a desistência. Hoje a demanda judicial versa entre os credores, que têm os seus valores aguardando também durante todo esse tempo, ou seja, os impostos, os bancos, fornecedores, em especial, e o crédito privilegiado é dos trabalhadores. E agora, então, nós estamos caminhando a passos largos para uma solução.